Meu nome é Aline, eu sou arquiteta da Atos Brasil e eu sou responsável por toda a parte de elaboração de projetos aqui dentro da empresa. Essa unidade chegou aqui na Atos Brasil para uma reforma e inicialmente ela foi produzida em 2016 em outro local. Esse é um semi-reboque de 14 metros e ele atende mais de 130 países. Ele tem como objetivo atender pessoas em situações de calamidade pública e desastres naturais, como por exemplo grandes enchentes e pandemias como o Covid-19. Essa unidade tem uma cozinha e uma lavandeirinha industrial onde ela consegue lavar e secar até 40 kg de roupas por hora. E ela também conta com uma sala de atendimento individual para amparar as vítimas. Devido ao alto manejo de água na cozinha e na lavanderia, surgiu a necessidade de trocar a parte do revestimento interno. Por conta desses diversos pontos de infiltração, a gente trocou toda a parte de revestimento interno, que era em MDF, para ACM. O ACM é um material de facepsia, limpeza, durabilidade e o mais importante aqui dentro, ele não absorve água. Outro ponto da reforma é que a gente trocou toda a parte de compensado por um material mais resistente. E para otimizar ainda mais essa reforma, ela foi feita toda uma renovação da pintura externa e adaptação dos móveis. Um ponto dos móveis é que a gente conseguiu adaptar eles para ter mais ergonomia para quem está trabalhando aqui dentro da unidade. Nesse projeto, a gente teve apoio da Adra Brasil, que é a ONG responsável pelo Semi Reboque. E a gente conseguiu entender toda a necessidade do cliente, para a gente conseguir atender todas as expectativas e a funcionalidade dele em loco. O Semi Reboque, ele possui dois acessos para as pessoas que vão trabalhar dentro da unidade. Do outro lado da unidade, nós temos escadas com patamares, onde essas pessoas têm acesso à retirada das roupas e dos alimentos. A funcionalidade da unidade, ela vem de um gerador, onde ela consegue alimentar fogão industrial, máquinas, lave-seca e toda a climatização interna. É uma satisfação para a Atos ter participado das ações da Adra, onde a gente conseguiu reformar e adequar essa unidade para fazer vários atendimentos pelo Brasil todo. Essa relação de confiança entre o cliente e o fornecedor foi excepcional, para a gente conseguir entregar um trabalho de excelência e essa unidade atender milhares de pessoas. Com a conclusão dessa unidade, a gente espera colaborar com futuros projetos. Transcrição e Legendas Equipe VIDA RED A CIDADE NO BRASIL